Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do ADEC TV, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Eu sou a Carol Sackler e juntamente o professor Joás. Olá. Tudo bem, professor? Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre Daniel para depois a gente chegar lá em Apocalipse. Vamos continuar aí, professor. A gente gravou no primeiro programa Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2. Quem perdeu pode ir lá no nosso canal do YouTube, ADEC TV, que está lá. E agora nós vamos dar continuidade no capítulo 3 do livro de Daniel, do profeta Daniel. Daniel e o capítulo 4. Professor, no capítulo 3, outra imagem aí, uma imagem de ouro, só que essa não apareceu num sonho. Essa imagem foi construída, a imagem do próprio rei, do Nabucodonosor. O que podemos falar dessa imagem? Nossa, tem... Como que estava esse rei? Sabemos que a Babilônia, na época, então, era um maior império. Era uma potência, né? Uma potência. E isso deixou o rei bem... Envadecido, né? Soberbo. No mínimo, né? E essa estátua aí é uma prova do narcisismo dele, né? Ele ficou tão envaidecido que mandou construir aí uma estátua gigantesca, 27 metros, 27 metros de altura, por 2 metros e meio de largura. Então é... Toda de ouro. Uma estátua... Uma estátua... Uma imagem dele mesmo, do próprio, né? Imagina que foi o ouro que gastou puro. Já pensou? 27 metros de ouro puro, né? Quantos quilos não tinha aquilo? E só não bastou fazer essa imagem... Colocou músicos lá, né? Músicos. Fez uma, tipo, inauguração. É. E tinham... As pessoas tinham que se prostrar. Se dobrar diante da imagem do próprio Nabucodonosor, né? Diante da estátua. E aí, isso mostra o quão orgulhoso ele se tornou, né? Pelas suas conquistas, né? Pela sua força. E ele se achou grande coisa e exigiu adoração para si. Adoração. E o interessante é que aqueles moços que a gente falava lá do capítulo 1 e 2, eles ganham um protagonismo aqui de novo. De novo. Que eles se recusam a se dobrar, né? Se dobrar diante dessa imagem. Diante da imagem. Aí eles falam, por que que Daniel não se dobrou? Porque Daniel não precisou, porque ele era, depois do rei, era o Daniel. Ele estava ao lado do rei ali. É, a gente lembra que, depois daqueles eventos, né? Do sonho e tudo, ele colocou Daniel como o cabeça dos sábios, né? Como governador. É o segundo depois dele, né? Depois do próprio rei, ele é o segundo. Então, o Daniel não estava nessa posição de plebe, digamos assim. Ele era da própria corte real, né? Passou a integrar a própria corte real. Então, ele não precisa estar lá. Ele não precisava estar lá. Mas os três amigos, o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estão lá no meio do povo, né? E quando os instrumentos tocam, eles são os únicos de pé. O 5 fala assim. Capítulo 3, versículo 5. E o 6 também. Quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prosse-se em terra e adora em imagem de ouro do rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, Ó rei, vive para sempre. Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som, aí repete tudo, repete todos os instrumentos, toda espécie de se prostar em terra e adorar sem imagem de ouro. E todo aquele que não se prostar em terra e não adorar, seria atirado em uma fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abde-Nego, que não te dão ouvidos ao rei, não prestaram culto aos teus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandaço sergui. Aí furioso, aí sabemos que ele mandou aquecer. Sete vezes mais a fornalha. Sete vezes mais. E assim, é muito interessante esse episódio todo, porque você vê uma figura importante de governo, que sofre de um narcisismo exagerado. Exigir adoração é o ápice do narcisismo. E assim, qualquer um que não se prostrar e adorar a imagem será lançado na fornalha. É interessante, inclusive a palavra usada para adorar, nem está no hebraico, está no aramaico, que é a linguagem do povão mesmo. Segir, se prostrar, adorar, prostrado em terra, dobrado. Dobrado mesmo. Se dobrar diante de um ser que merece essa homenagem. Diante do Criador de todas as coisas, isso é aconselhável, isso é louvável. Ele merece toda adoração. E há uma palavra que é repetida nas escrituras, que haverá um dia, quando todo joelho se dobrará diante dele. E toda língua confessará. que ele é o Senhor. Isso vai acontecer muito em breve. E isso... Está na escatologia, né? Essa adoração, esse se prostrar, esse se dobrar, essa reverência, essa postura de reverência diante do Criador é justificável, mas diante de um homem... Só de um homem. E assim, parece uma história muito distante, muito absurda, mas se a gente olhar em volta, tem muito Nabucodonosor por aí, né? Aqui no nosso país, então, tem uns aí que está quase chegando a esse ponto, eu acho. A pessoa, se... Ela olha no espelho e enxerga alguém infalível, alguém louvável, adorável, ele mesmo se olhando no espelho... Um próprio Deus mesmo, um próprio Deus. Enxerga como Deus. Isso é muito perigoso, né? Esse tipo de orgulho foi o primeiro pecado, né? Da criação, foi o primeiro. Começou no céu, né? Começou no céu. A rebelião começou lá. Começou no céu. O anjo que caiu de lá, ele era alguém de proeminência, de destaque, né? Alguém que tinha uma posição privilegiada. e, assim, de repente, se olhou no espelho, né? Não tinha espelho lá, né? Mas a gente está fazendo uma analogia e se achou parecido com o Criador e achou que merecia a mesma adoração, a mesma veneração, né? Sentar no mesmo lugar. Isso. Eu vou subir, vou fazer um trono do lado do dele, né? E vou exigir adoração também, né? E aí, ele caiu, como caiu do céu, né? E levou um texto com ele, né? O outro profeta canta isso, né? Isaías, como caíste do céu, ó, brilhante estrela da manhã, né? E quando esses homens geralmente não caem sozinhos, né? Esses tipos de coisas, né? Leva sempre alguém que pensa igual, né? Leva junto. Porque algo comum nesse tipo de postura, pessoas que, assim, se entendem, se acham tão brilhantes, se acham tão importantes, tão acima das outras que acabam arrebanhando os seguidores pra si, né? E é é uma característica de pessoas assim, nunca vão levar seguidores ao Criador, nunca vão levar seguidores a Cristo, nunca vão apresentar Cristo às pessoas, apresentar o Criador aos outros, eles vão sempre trazer pra eles, né? Mascaradamente, né? Vão sempre de forma fingida ou não, né? Mostrar que o importante é eles, que quem sabe é eles, quem faz é eles, e aí atraem pessoas pra si, porque pessoas que acreditam nesse discurso de que é ele mesmo que está fazendo, é ele mesmo que está, né? Que conquistou aquilo tudo e é a pensamento de Nabucodonosor. Olha o que eu construí, olha o que eu conquistei, né? Isso merece uma homenagem pra mim mesmo. E aí pessoas são forçadas a adorá-lo. E aqui, o curioso aqui, nesse capítulo, volta aqui no 13, 14, 15, parece que ele tenta dar outra chance pros três. Sim. Né? 13. É, parece que ele tenta, assim, mesmo furioso, ele fala assim, depois que tocarem todos aqueles instrumentos, ele repete novamente. Mandou chamar os três. É, e se medorarem imediatamente, tirados de uma forma... E que Deus... E ele pergunta, e que Deus poderá livrá-los da minha mão? Ele ainda fala, né? Estou dando mais uma chance e não tem nenhum Deus que vai poder livrá-los da minha mão. Talvez ele dê uma segunda chance aí por causa de Daniel, por causa da história dos três, né? Não imagino, talvez pra ele fosse difícil mesmo tirar aqueles três sábios numa fornalha. Porque deve ser comparado com os outros que eles tinham, eles eram muito superiores. não sei, né? Professor, eu estou... Conjecturando aqui. Mas parece que ele ainda falou assim, não, vou dar mais uma chance. Porque eles já eram conhecidos, né? E assim, tanto de Nabucodonosor quanto do povo. O povo já sabia. Quando o povo denunciou aqueles três, não denunciou assim, eles não se prostraram diante da imagem. Eles não adoram os seus deuses e nem se prostraram diante. Então, eles trouxeram coisas mais antigas. Eles estavam procurando uma hora de... Esses três aí, não comeram das iguarias do rei, não se contaminaram com os nossos deuses. Eles decidiram isso desde que chegaram aqui. E aí, quando o senhor fez essa estátua aí, também não se prostraram. Como é que vai fazer? Está escrito aí no decreto, né? Qualquer pessoa que ouvir o som dos instrumentos tem que se prostrar. E aí, o rei ficou num checkmate, né? E aí, ele chamou os três, deu uma segunda oportunidade. E eles responderam. A resposta é sensacional, né? Verso 16. 16. Oh, Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste se erguer. Então, quer dizer, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Foi exatamente isso. Isso é muito interessante, né? Vindo de pessoas tão jovens. Muito jovens, né? Essa convicção, essa certeza, essa rapidez, essa prontidão em responder positivamente a uma sedução fantasiada de outra coisa, de liberdade. Não, vocês só precisam ajoelhar, igual todo mundo faz, igual todos fizeram. Por que vocês vão ser os diferentões? O que te custa, né? Faz igual todo mundo, vocês vão ser livres. É só um gesto, né, professor? É só um gesto, ajoelhar. É só isso. E eles responderam muito rapidamente, porque em se tratando de certos assuntos, um cristão, seja ele jovem ou seja ele cristão há muito tempo, um cristão não deve ficar parlamentando, parlando, né? Trocando ideia. Ele deve já ser incisivo. Ou é ou não. Não, eu... Esse negócio de se prostrar, de adorar, é só comigo e com meu Deus. Eu não vou fazer isso para um homem. Mas eles não argumentam, eles não dialogam. O senhor fica sabendo que se Deus nos livrar ou não, nós não vamos nos dobrar, porque ele é o nosso Deus. Não tem outro. E quanto? Não tem muito diálogo, não tem muita argumentação, contra-argumentação, dialética, não tem muito disso. É só isso. Não vou me prostrar diante de ninguém que não seja meu Deus. Eles estavam só seguindo um princípio que já era pré-estabelecido, não adoraram outros deuses, senão realmente a mim. Deus já falava isso com eles. É o primeiro mandamento, né? Das dez palavras, essa é a primeira. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, não tinha nem que ficar, né? Olha, eu estou seguindo o princípio que o Senhor já estabeleceu. E pronto. Com essas coisas, a gente não deve abrir diálogo, negociar. Mas isso é ser radical demais, mas que seja, né? Se o fim for ser queimado na fornalha ou dançar lá dentro com o Cristo, qualquer que seja o fim, se dobrar diante de outro Deus, jamais. Jamais. E assim eles foram lançados na fornalha. É. E fala até que os soldados que foram levar eles morreram, né? Tão quentes que estavam. E quando o rei olha, ele não viu somente três. Ele viu? Quatro. Tem um quarto homem aí? Tem um quarto homem aí. E aí ele fala assim, e o rei exclamou, olha, estou vendo quatro homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. É. O que será que esse quarto tinha de tão especial, professor? O senhor vai responder daqui a pouco, depois do intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Música Estamos de volta. Professor, ficou a pergunta do primeiro. Pois é. Foram lançados três e agora tem quatro lá dentro. E eles estão passeando, né? Ilesos? Como é que dizem que eles estavam ilesos? Estão passeando dentro da fornalha, quando as chamas eram tão quentes que os soldados que lançaram eles lá com o vapor, né? Com o calor das chamas que estão lá dentro, quando se abriu a porta da fornalha, eles foram incinerados ali. Ali. E os três estão ilesos lá dentro e tem um que parece homem, mas tem uma outra semelhança também, né? E aí eu acredito que o próprio Cristo, o próprio Deus-homem, antes da sua encarnação, estava lá. E esse passear na fornalha, eles estavam brincando, dançando lá dentro. Eu tenho certeza disso. Por que passear dentro de fornalha? Passear. Não tem que passear. Celebrando, né? Eles estavam celebrando. Poxa, eles estavam vivendo algo sobrenatural, né? Por causa da obediência ao mandamento do Criador. E vivenciaram uma presença do Criador que ninguém jamais havia presenciado. Tanto é que o próprio rei Nabucodonosor exclamou no versículo 25. E o rei exclamou, não, aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E diz que ele não tinha, né? E depois fala que eles não tinham nenhum fio de cabelo, tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia nenhum cheiro de fogo neles. Deus, quando faz, faz. Passa perto de um incêndio qualquer, né? Você já fica com cheiro de fumaça e aquilo, às vezes, pode durar muito tempo. Entreguei naquilo. Um calor que matou soldados, né? E eles saíram de lá do jeito que eles entraram, ilesos. Isso aí foi sobrenatural e todos viram aquilo, né? E todos viram e aí todos testemunharam que Deus de verdade é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Isso foi sensacional, né? E o próprio rei reconheceu, né? Não tem outro, né? O próprio reconheceu que não tem outro. Que não tem outro. E faz um decreto, né? Faz. Pode ler, professor. Pode ler aí. É. Aí, no verso 20 e... 28, 29. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, se não ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E o rei fez prosperar esses três homens na província da Babilônia. Olha que... Além de sair da fornalha, eles não podiam mais blasfemar contra o Deus deles. Que Deus nos dê força para testemunhos tão vivos como esse, né? Que Deus nos dê capacidade de testemunhar o seu amor dessa forma. Por obedecer ao seu nome, outras pessoas olharem e enxergarem. Não, só tem esse Deus mesmo. Não existe outro. Não existe. É um privilégio o que passaram esses três moços, né? Testemunhar a Deus dessa forma. E quem testemunhou também, né? Quem viu aquilo também. Quem viu aquilo também. E, professora, e assim a gente parte para o capítulo 4. Aí, no capítulo 4, agora já fala de outro sonho. De Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele teve muitas experiências com Deus Altíssimo, né? Muitas. E a gente vê que, apesar de muitas experiências, ainda precisa passar por uns caminhos para aprender alguma coisa. Isso é muito interessante, porque... É, que é um milagre. A teologia, às vezes, não dá conta de certas coisas, né? Mas a Bíblia, ela tem alguns registros que estão lá para nos ensinar alguns princípios que, ainda que não estejam explícitos, estão ali, né? Para quem conseguir enxergar. E um desses princípios é... O governo é de Deus, em todos os níveis. Deus governa todas as coisas, em todos os lugares, em todos os tempos. E Deus levanta reis, destrona reis, entrona reis, levanta governantes, derruba governantes. Nada acontece sem a supervisão de Deus, sem o querer de Deus. Isso é complexo, né? Não dá para a gente começar uma conversa aqui só sobre isso. Para entender isso, né? Mas, assim, Deus levanta os... Pelo menos as posições de governo são instituídas por Deus. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente elege os governantes, né? Teoricamente, a gente coloca eles lá. Mas, coloca eles lá onde? Na posição de governo que Deus estabeleceu. Então, não é que Deus... Deus elegeu, né? Deus foi lá e votou junto... Não. Não. Mas, Deus colocou essas posições para que, através desses governantes, ele exerça o seu domínio, a sua soberania, né? Então, são cadeiras muito privilegiadas, mas são cadeiras muito perigosas também. E de muita responsabilidade. De muita responsabilidade. Então, nesse sentido, por que que Deus fala tanto com Nabucodonosor? É um homem ímpio, orgulhoso, arrogante. Por que que Deus fala tanto com ele? Porque ele está na posição que Deus colocou para alguém estar. Que, nesse momento, ele está. Ele está. Então, Deus vai comunicar com ele. Reparou na Bíblia que Deus sempre comunica, primeiro, com quem está nesse tipo de posição? Sim. Deus sempre... Deus... Você vê lá no começo da história, lá no Gênesis, e vem discorrendo, vem caminhando pela Bíblia, você vai ver esse princípio. Sempre reis e seus sacerdotes. Deus dando sonhos para faraós, Deus dando visões para reis, até ímpios. Professor, o capítulo 4, ele começa assim. Não sei se vai dar tempo de a gente falar do capítulo 4 todo nesse programa, mas a gente pode dar uma resumida nele, né? O rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro. Paz e prosperidade. Tenha satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração e geração. E aqui ele exaltou o Deus Altíssimo, né? Ele fala o que ele fez, os sábios, e ele teve outro sonho. E mandou chamar quem? Daniel. É, Belte Sazar. Belte Sazar, para interpretar os sonhos. Nesse sonho, resumindo, ele viu uma árvore muito alta no meio da terra, né? Acho que seu tamanho é tão grande que a copa encostou nos céus, suas folhas, tinha frutos, tudo nela, alimentava todos dali. E debaixo dela tinha animais do campo. Achavam abrigos, aves que viviam em seus galhos, criaturas que se alimentavam daquela árvore. Então, né, ele fala que teve essa visão desse sonho, estava deitado na sua cama. Aí ele viu uma sentinela, um anjo que descia do céu. E o anjo gritou em alta voz. Derrubem a árvore e cortem seus galhos. Arranquem as suas folhas e espalhem seus frutos. Fujam animais debaixo dela e aves em seus galhos. Mas deixem o toco e suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será retirada e ele será como um animal, até que se passem sete tempos. E aqui ainda fala, a decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declararam o veredicto. Para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Então, este é o sonho que ele teve. Ele fala para Daniel e Daniel interpreta esse sonho. Vamos partir daí, professor? Qual que é a interpretação desse sonho? Interpretação que aquela árvore era o próprio Nabucodonosor. E aquele varão que vinha para cortar era enviado do próprio Deus para destronar Nabucodonosor. E aí a interpretação de Daniel é que o rei seria banido pelo próprio Deus e seria cortado dos homens. Ele se tornaria como um animal, chegando a se comportar como um, determinado até o tempo, sete anos. E aí depois ele recordaria o siso, a razão, e reconhecendo quem Deus era, quem era o soberano de fato, ele seria restituído ao seu lugar. Ao seu lugar. Assim, muitos místicos interpretam isso aí até de forma inusitada. Satanistas, vampiristas, por exemplo, vão falar que esse foi o primeiro nicantropo dos tempos. Foi o primeiro lobisomem da história. Coisas desse tipo. Mas a ideia aí é que ele ficou louco, ele perdeu o siso, a capacidade de raciocinar. Porque Deus colocou a posição lá de governo. E agora quem está nessa posição é esse homem que é arrogante, que é orgulhoso, que se acha grande coisa, não reconhece a soberania de Deus. E aí, como esse homem está governando inclusive o povo de Deus, Deus tem um tratamento um pouco mais severo com esse governante. E aí dá a ele visões, dá a ele sonhos. E esse aí é um desses sonhos perturbadores que ele teve. E Daniel ainda dá a ele assim, Deus ainda deu um tempo, porque Daniel fala assim. Sete anos. Não, deu um tempo para ele e não aconteceu. Portanto, no capítulo 20, no versículo 27 do capítulo 4. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Daniel falando. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Aí depois fala, no 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. O coração endurecido pela arrogância. Demorou doze meses. Deus deu ele um ano para ele se arrepender, porque Deus é misericordioso. Pelo visto, ele, num primeiro momento, acatou o conselho de Daniel. É um conselho de um sábio que ele já reconheceu outras vezes, que é o mais sábio da terra, que está diante dele nesse momento. É um dos homens mais sábios da terra naquela ocasião. E próprio Nabucodonosor reconheceu isso várias vezes. Então, esse homem dá um conselho. Ele não pode fazer outra coisa se não seguir o conselho de um homem assim. E aí, parece que é o que ele fez num primeiro momento. Tanto é que, um ano depois só, ele volta a manifestar aquela arrogância de antes. Então, durante esse tempo, ele se conteve. Tudo indica que ele reprimiu, ele mesmo, esse... Esse desejo... Esse sentido de arrogância, de egolatria. Egolatria. De paixão pelo cara do espelho. Ele conteve isso por um tempo. E não demorou muito, depois de um ano, de novo ele olhou... Poxa vida, Babilônia. Eu que consegui. A Babilônia tinha sido construída muito antes dele. Aí, o orgulho voltou e, nesse momento, veio o juízo. Veio o juízo. Dizem que as palavras ainda estavam em seus lábios, quando veio uma voz do céu e fala, né? A sua autoridade real lhe foi retirada. E ele foi expulso, né? E foi viver como um animal. É. Então, ele foi expulso, passou esses sete anos, ele, né? Do mês dos ondes, passou a comer capim como os bois. Seu corpo se molhou com o orvalho do céu. Até que seus cabelos e pelos cresceram, né? Como as penas das águias, suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, de sete anos, o que aconteceu para a gente encerrar o capítulo 4? Está narrado aqui, né? Versículo 36. 36, 37. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. É uma lição sobre a soberania de Deus, né? Não tem nenhum homem tão poderoso, tão arrogante, que Deus não vai tratar com ele nesse assunto, nesse aspecto. Ele vai tratar. É. Vai mostrar, o soberano sou eu, o poderoso sou eu. Toma cuidado. É. Nós vamos encerrar por aqui. No próximo programa, nós vamos falar do capítulo 5 de Daniel. Daniel, e aqui tem uma história, assim, essa história é uma que mais me assusta, assim, eu acho, assim, uma coisa, né, realmente, não brinco com aquilo que é sagrado. Sagrado. E não perca, continue nos acompanhando, né, sobre o livro de Daniel. Espero que vocês possam estar entendendo um pouquinho mais sobre esse profeta. E sobre Deus, né, professor, principalmente. É isso, é isso, é, Daniel é sobre isso, é sobre a soberania de Deus, nosso Criador. Deus abençoe e até a próxima edição. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com uma águia solitária. E a sorte, de novo, sorriu pra mim. Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me marcou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, 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 mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Olá, a paz do Senhor. Eu quero ler com você, que está escrito na Palavra de Deus, na carta de Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 4. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. É interessante que o original dessa palavra regozijar é alegria, é felicidade, é gozo. Só que não é uma alegria como algumas pessoas imaginam, essa alegria passageira, né? A alegria da carne, da curtição, muitas vezes da bebida, dos vícios, né? Não, essa alegria que o Espírito Santo, através de Paulo, deixou registrado para nós, é uma alegria profunda, de gozo, do íntimo. Interessante que quando Paulo escreveu essas palavras, os estudiosos vão dizer que Paulo estava preso. Ou seja, Paulo estava vivendo um período e um tempo de adversidade. Você sabe que a adversidade é problema, né? É obstáculo, é dificuldades, é aqueles períodos de sofrimento, de dor. E Paulo, exatamente nesse período, ele está falando de regozijo, de gozo, de felicidade. Talvez alguém poderia perguntar, como que Paulo, ou como que ele está expressando, falando de alegria, de gozo, de felicidade, sendo que ele está vivendo um tempo de sofrimento? É porque Paulo tinha algo na vida, aleluia, que nós precisamos preocupar em ter. Em um tempo como nós estamos vivendo, em momentos de adversidades que nós passamos, nós precisamos lembrar do que Paulo tinha. E talvez você me pergunte, pastor, o que que Paulo tinha que mesmo preso, mesmo sofrendo, ele estava falando de gozo, de felicidade, de regozijo? Paulo tinha a certeza de quem era o Senhor da sua vida. E o Senhor da vida de Paulo era Cristo Jesus. Jesus era o Senhor da vida de Paulo. E por isso Paulo teve tanta autoridade para poder dizer, né? Em um momento de dor, de sofrimento, repito, ele falar de alegria. E eu quero perguntar a você, quem é o Senhor da sua vida? Talvez você está vivendo tempos de dificuldades, tempos de sofrimento. Talvez você agora está enfrentando problemas que você não sabe como resolver. Não vê uma saída para essa situação. Eu quero te dizer que existe uma saída. E a saída, e quem pode trazer alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo para a sua vida, chama-se Cristo Jesus. Jesus, Jó, entendeu isso. Talvez você diz, mas Jó era Antigo Testamento, passou sim. Mas a alegria que havia em Jó, é a alegria proveniente do céu. A mesma que Paulo sentia e viveu. E no momento de maior dificuldade da vida de Jó, a Bíblia diz que Jó se alegrou no Senhor. Jó disse, Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu faço uma pergunta para você. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o condutor da sua vida? Se você ainda não tem essa resposta, eu te aconselho. Receba Jesus como Senhor. Receba Jesus como dono. Porque a palavra Senhor no original é dono. Que Jesus seja o dono da sua vida. E você vai viver esse regozijo, esse gozo, essa felicidade, independente das circunstâncias. Independente da forma que você, ou perdão, do momento que você está vivendo. Independente dos problemas que você está enfrentando. Haverá um gozo na sua alma. E o responsável por esse gozo, por essa felicidade, só Jesus pode trazer essa felicidade verdadeira no mais profundo do homem. Que Deus te abençoe e receba Jesus. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. E você vai se regozijar nele e na presença dele. Deus te abençoe.